Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deuniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Estamos aí para refletir sobre a liturgia diária. Mais uma vez aqui estamos ao ar livre, espero que os barulhos não nos atormentem, não façam ali a gente se distrair. Mas que a ação do Espírito Santo possa nos iluminar então para que tudo aconteça e aí de fato a gente fazendo a reflexão possa compreender o coração de Deus e trilhar esse caminho. Nós estamos aí na quinta-feira da vigésima quarta semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória de São Cornélio e São Cipriano. A primeira leitura é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 12 a 16. O Salmo é 110 e o Evangelho é Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O Conselho de São Paulo nos desperta para uma conduta na caridade, no amor e na perseverança. Todos nós somos convidados a nos comportar assim, no seguimento das coisas de Deus. Esse caminho é difícil, mas se feito na mansidão, recebe a força, a misericórdia e a compaixão que nos ajudam a trilhá-lo. Somente assim poderemos, diferentemente de Simão, entender a ação daqueles que, como a mulher pecadora da cidade, aproximam-se de Jesus. Tal cena, uma das grandes pedras preciosas do terceiro evangelista, é o brilhante modelo de acolhimento. A mulher acolhe Jesus em casa alheia e Ele a acolhe em seu coração misericordioso. Os presentes recordam apenas o que ela fez, esquecendo-se do que ela faz agora aos pés do Mestre. Ele, Jesus, recorda o que eles não fazem e agradece a hospitalidade dela, enchendo seu coração de perdão e alegria. Que aprendamos, primeiro, a acolher, que muito antes do julgamento deve estar um coração aberto para o amor, a fim de que a vida se manifeste pela sua coerência e não pela condenação que nos afasta do Evangelho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como braça, queima-se... Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que ela faz agora aos pés do Mestre. Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que ela faz agora aos pés do Mestre. Seu coração arde mais forte. Começamos o caminho para o 8 de dezembro. Neste percurso, o esforço solidário se faz necessário. A rifa do festejo já foi lançada neste 8 de setembro. São cinco prêmios. Para cada um, uma imagem de 30 centímetros. Salve, salve! Compra na secretaria do nosso santuário. Se preferir, adquira também por transferência ao Pix. O sorteio será no dia da Padroeira, 8 de dezembro. A rifa é um gesto concreto. Salve a Padroeira! Seu canto com grande emoção, a Nossa Senhora da Alconceição... Amém! 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 Amém!